Joga esse medo fora, tá bom? Porque Jesus já nos deu a vitória sobre a morte. Bom, vamos, para iniciarmos, vamos falar lá em Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17. Quero agradecer ao pastor Caro pela confiança, né, de estar nos dando esta oportunidade, agradecer ao nosso ministério, no nome do pastor Roberto, e não poderia dizer agradecer a Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Diz assim em Gênesis capítulo 2, de 15 a 17. E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente, porém, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Glória a Deus. Irmãos, eu quero convidar a todos para passearmos, fazermos um passeio hoje na nossa Bíblia. Amém? Na verdade, eu costumo usar uma outra versão da Bíblia, a versão atualizada, e hoje eu estou corrigida, porque meus filhos saíram com o carro e a Bíblia ficaram lá, mas não tem problema. A palavra de Deus continua sendo a mesma. Então, irmãos, a morte, ela é uma realidade que não pode ser negada. Não tem como negar que, se não formos arrebatados, certamente, todos nós aqui morreremos, caso o Senhor Jesus não volte na nossa geração. Isso aí é um fato. Então, a morte, ela não faz parte da natureza humana. Deus não criou o homem para envelhecer. Deus não criou o homem para adoecer. Deus também não criou o homem para morrer. Mas, o homem, num determinado momento, se afastou de Deus e da sua vontade. Afastou-se de Deus e do seu desejo. Afastou-se dos desígnios de Deus. Escolhendo o caminho do pecado e da desobediência. E, consequentemente, o caminho da morte. Isso quer dizer o quê? Que a escolha não foi de Deus. Foi de quem? Do homem. Porque Deus deu o livre arbítrio para o homem. E o homem, ao invés de escolher fazer tudo conforme a orientação de Deus, ele seguiu o seu próprio caminho. E o próprio caminho do homem foi o quê? O caminho da desobediência. E, com a desobediência, foi o quê? Então, o pecado. E, se houve pecado, o pecado traz uma consequência. E a consequência do pecado é a morte. A Bíblia diz lá, em Romanos, que o salário do pecado é a morte. Mas, em nome de Jesus, para a glória de Deus, Jesus veio para nos resgatar. Para nos dar o dom gratuito da vida eterna. Aleluia. Então, eu vou falar aqui de alguns pontos, né? A morte, ela é resultado do pecado. Ela é a consequência direta do pecado do homem. O plano de Deus, para Deus, ou melhor, o plano de Deus, é que o homem não morresse. Olha o que eu falei, o plano de Deus é, e não o plano de Deus era. Porque a Bíblia diz que Deus não muda. O plano de Deus, que foi, que era, que é, de eternidade em eternidade, não mudou. Glória a Deus. Porém, por causa do pecado, o homem passou a morrer. Passou a morrer física, ou seja, a morte do corpo físico, e também espiritualmente. Ou seja, ele passou a ter, experimentar a morte física e a morte espiritual. A morte só vai aparecer para nós, só vai ser realidade na Bíblia, após a queda do homem. Que está lá em Gênesis, capítulo 3, versículos 17 a 19. Vamos ver o que é que diz aqui? Diz assim. 3, 17 a 19. E Adão disse, Deus dizendo, Porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, Não comerás dela. Que árvore é essa, os irmãos lembram? Que árvore que era? Isso, do conhecimento do bem e do mal. Não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Com dor comerá dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, a queda do homem trouxe a morte. Aqui, Deus está falando de que morte aqui? Da morte física. Mas aí a gente vai pensar uma coisa aqui, vamos raciocinar. Deus falou para o homem que ele não comesse, porque no dia que ele comesse, ele, o que aconteceria? Morreria. Só que Adão comeu. E ele morreu? No momento, ele não morreu fisicamente. Ele não teve a morte física. Mas, naquele momento que o pecado foi consumido, ou melhor, consumado. A partir do momento que ele consumiu o fruto, ele consumou o pecado. E aí, com essa consumação do pecado, veio a morte. A primeira morte que veio sobre o homem foi a morte espiritual. Nós temos aqui outros textos também. E aí, para não alongarmos muito nessa questão, a gente vai ler lá em Romano 6, 23, ou melhor, Romano 5, 12. Isso, Romano 5, 12. Que vai dizer para nós, sabe o quê? Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, entrou o quê? Assim também, a morte passou a todos, a todos os homens. Por isso que todos, todos, pecaram. E mais na frente, vai dizer que todos pecaram. Lá no capítulo 3, 23, vai dizer o quê? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aleluia. Então, o que prendeu a humanidade à morte, foi o pecado. Aqui nós estamos falando que, quando se fala de pecado, nós estamos falando de três tipos de morte. Porque o pecado gera a morte. E aí, num determinado momento, ele gerou a morte física. E também gerou a morte espiritual. E, consequentemente, também, a morte eterna. Nós vamos considerar aqui, sobre essas situações de morte. Logo, a morte, ela não é natural, a natureza humana. E sim, hostil à natureza humana. Porque nós, o homem, foi criado para morrer. E, por fim, ela é chamada de inimiga. Lá em 1 Coríntios 15, 26, diz o quê? Que a morte é o último inimigo a ser vencido. Glória a Deus. Então, nós vamos considerar... Três tipos de morte. Quantos tipos? Três. O primeiro tipo que a gente vai considerar agora é a morte física. E o que é a morte física? Quando nós falamos de morte... Quando nós falamos de morte, nós falamos em separação. Então, morte é separação. Quando a gente vai falar da morte física, nós estamos falando o quê? Que a morte física é a separação da parte espiritual do ser humano. Do seu corpo natural. É o fim da vida física e da relação do homem com este mundo. Então, o que é que acontece? Separa-se a parte física da parte espiritual. E o que é a parte física? Isso que é a parte... Opa, obrigado. É a parte material, né? Então, separa-se a parte material da parte imaterial. A parte material é aquilo que nós podemos ver com os nossos olhos carnais. Que é o quê? O nosso corpo. E a parte espiritual, que é constituída de corpo, ou melhor, de corpo não, de alma e espírito. Porque a Bíblia nos faz entender, pelas suas páginas, que o homem é constituído de uma tricotomia. Ou seja, o homem é constituído de corpo, alma e espírito. O nosso Deus, ele é um Deus trino. Ele é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, constituindo um único Deus. Assim também é o homem. São três partes. Corpo, alma e espírito, constituindo um único homem. Lembrando que quando eu falo de homem, irmão, estou falando de homem e de mulher. Quando eu falo homem, estou falando em relação ao ser humano. Graças a Deus que na igreja nós não temos pessoas que têm aquela visão deturpada do ser humano, né? Que classifica... Ou melhor, que separa homens e mulheres. Quando se fala de homem e deixa de falar da mulher, está dizendo que é machista, né? Só que não, a gente fala em relação ao ser humano. Glória a Deus. Então, ela é o fim da relação do homem com este mundo. O mundo físico, o mundo material. Lá em Lucas capítulo 16, versículo 26, vai nos mostrar o quê? Que Lázaro morreu e também o homem rico havia morrido. Lucas 16. 16. 26. Meu Deus do céu, está difícil, hein? Que... Aí Abraão falando, e além disso... Abraão falando para o homem rico. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco, os de lá, passar para cá. Quer dizer o quê? Que há uma separação. De modo que nós que estamos no mundo material, não sabemos o que está acontecendo no outro plano. Porque nós não podemos, não temos contato lá. E os de lá também não tem contato nenhum com os daqui. Aí o que acontece? Tem muita gente que fala assim, não, eu vi fulano. A pessoa que morreu há algum tempo. Não, eu vi, eu vi ele. Ele apareceu para mim. Ele apareceu e tal. Será que isso é verdade? Nós não temos elementos bíblicos que possam dizer que isso é verdade. Mas nós temos elementos na Bíblia que nos afirmam categoricamente que isso aí é uma grande falácia. Que é uma grande mentira. Porque lá em Hebreus 9.27 diz o quê? Que após a morte segue-se o juízo. Então, não tem como, e o texto de Lucas aqui, nos mostra que não tem como quem está do lado de lá, vir para o lado de cá. E vice-versa. Muito bem. Então, todos os homens passarão pela morte física. Com exceção de quem? Daqueles que forem arrebatados. Notem que eu falei, aqueles que forem arrebatados. E não falei com exceção da igreja. Porque nós somos igreja. Nós seremos arrebatados? Sim, se Jesus vier na nossa geração. Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Mas nós cremos, pelos olhos da fé, nós cremos que Jesus vem e nos levará. Seremos arrebatados. Mas, se Ele não vier na nossa geração, nós experimentaremos a morte física. Mas nós já temos a garantia da vitória. Sobre a morte espiritual e sobre a morte eterna. Aleluia. Glória a Deus. Então, lá em Gênesis. Vamos ver em Gênesis 3,19b. Diz o quê? Que nós somos pó. E ao pó, voltaremos. Ou melhor, 17b. Salmo 89. Olha o Salmo aqui. 89, versículo 48. Salmo 89, versículo 48. A Bíblia vai nos dizer o seguinte. Que. Que homem há que viva e não veja a morte. Ou que livre a sua alma do poder do mundo invisível. Quer dizer, da eternidade. Nós temos a resposta. Somente aquele que for arrebatado. Aqui também. Primeiro Coríntios 15, 52 e 53. Nós. Lá diz assim. Começa dizendo. Não abrirem e fechar de olhos. Num instante, né? Os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Glória a Deus. E lá também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 17. Aqui diz assim. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Juntamente com eles. Com eles quem? Aqueles que esperam na sepultura. Ou melhor. O que o corpo espera na sepultura. Porque estes que morreram no Senhor. Ou então aqueles que morreram na esperança da salvação. Que é um negócio que eu vou falar daqui a pouco. A morte no antigo e no novo. Então, aqueles que, de modo geral, morreram no Senhor. Eles estão aguardando no paraíso. E o corpo está no pó da terra. Conforme Daniel capítulo 12. Mas, seremos, então, arrebatados, junto com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos alhos. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo encerra o capítulo aqui, nos exortando a fazer, sabe o quê? A nos consolarmos com estas palavras. Então, irmãos. Eu perguntei, eu comecei aqui, num tom assim, meio que de brincadeira, né? Mas falando sério. Perguntando se alguém aqui tinha medo da morte. Então, nós não temos que ter medo da morte. Porque nós temos uma esperança viva, verdadeira e eficaz no nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele manda que nós nos consolemos uns aos outros. Porque, como eu disse aqui no início, a morte, ela é uma realidade que não se pode negar. E o que que acontece? A morte, ela existe para nós? Não. Porque enquanto nós estivermos aqui, a morte não existe. E quando a morte chegar para nós, aí somos nós que já não existiremos. Interessante, né? É. A lei da física diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Assim é a nossa realidade em relação à morte. Se nós estivermos aqui, ela não está. E se ela chegar, nós deixaremos de estar. Né? Interessante. Aí também, como eu disse anteriormente, lá em Hebreus 9, 27, diz que após a morte, segue-se o juízo. Após a morte biológica do homem, o corpo vai para a sepultura e se desfaz. Quem é que vai para a sepultura é o homem? É o homem que vai para a sepultura? Não. Eu fiz até questão de destacar aqui que quem vai não é o homem. Porque eu poderia dizer assim, após a morte, o homem vai para a sepultura. Mas não é. O que vai para a sepultura é o quê? O corpo. É só a parte material. Porque não vai, se fosse para ser o homem, iria para a sepultura o corpo, a alma e o espírito. Mas não é isso que nós entendemos pela palavra de Deus. Que o que vai para a terra é o corpo. A parte física que vai para a sepultura e lá ela se desfaz na terra. Aí a gente tem aqui alguns textos que falam sobre a morte física. Lá em Gênesis 3, 19. Na parte B. Gênesis 25, 7 a 9. Também falando da morte de Abraão. De Abraão, é isso mesmo. Lá em Atos 7, 59 até o capítulo 8, versículo 2. Que fala da morte de Estêvão. Que Estêvão morreu apedrejado e os crentes piedosos foram lá e sepultaram o seu corpo. Glória a Deus. Então, irmãos. Somente o arrebatamento pode nos livrar. Somente o arrebatamento pode livrar o homem da morte física. Por mais inteligente, por mais sábio, por mais que ele tenha projetos, planos, chega o momento da morte, não tem como evitar. Se ele não estiver na geração do arrebatamento, como muitos, nós temos histórias de homens incríveis. Que já passaram na face da terra. Mas todos, sem exceção, o que aconteceu com eles? Morreram. E notem que o nosso Senhor Jesus Cristo também morreu. Só que a morte dele foi o quê? Uma morte vicária. Foi uma morte que foi para pagar um preço. E este preço foi o preço do meu, do seu, dos nossos pecados. E não apenas dos nossos, como diz lá o apóstolo, não apenas dos nossos, mas os pecados do mundo inteiro. Glória a Deus. Então, não tem jeito. Se nós não formos arrebatados, como eu já disse anteriormente, certamente morreremos. Mas a nossa esperança é o quê? Que nós sejamos, que Jesus venha no nosso tempo e nós sejamos arrebatados. Mas se Ele não vier, tudo bem. Morreremos? Sim. Mas nós temos a certeza que nós ressuscitaremos com um corpo glorioso para a vida eterna. Aleluias. Bom, nós falamos sobre a morte física. Segundo tipo de morte que a gente vai considerar. A morte espiritual. Então, a morte espiritual é a separação entre o homem e Deus. Notem que a morte física é a separação do homem em si. É o homem se desfazendo em partes. Separando a parte física da parte espiritual. Agora, a morte espiritual o negócio já é mais sério. Porque já não é mais no corpo. É lá na alma. Lá na alma. Então, é o quê? A separação entre o homem e Deus. E ela pode ser temporária e pode ser eterna. Lá em Efésios, capítulo 2. Efésios 2. Romanos e Galatas. Muitos Galatas e Efésios. Vamos lá. Efésios 2, versículo 1. Coríntios, Galatas. Rapaz, será que minha Bíblia não tem Efésios? Mas tem sim. Graças a Deus. Diz assim. Fala da salvação pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, nós ofendemos a Deus. Então, nós ofendemos a Deus. Pecamos contra Deus. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu sou uma pessoa certa, uma boa pessoa, uma pessoa correta. Eu, não, irmãos. Não é por nós. Todos nós procuramos andar certo. Não é verdade? Qual a diferença do crente para uma pessoa lá do mundo? Todos pecam ou não pecam? Todos pecamos. Todos pecamos. Só que tem uma diferença. Nós reconhecemos o nosso pecado, confessamos a Deus e temos a certeza do perdão. Aleluia. Porque, quando nós pecamos, nós temos a consciência do nosso estado de pecado. E nós, certamente, vamos lá, nos ajoelhamos e, arrependidos, pedimos perdão. E a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Glória a Deus. Também, João 5, 24, 5, 24, diz assim para nós. Vamos passear na Bíblia. Glória a Deus. Na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Mas, ô glória, passou da morte para a vida. Glória a Deus. Então, nós, certamente, estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Mas, quando nós entregamos a nossa vida ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós que estávamos mortos, nós estávamos mortos espiritualmente. Passamos desse estado de mortos para vivos. E, agora, nós temos, na qualidade de vivos, uma morada preparada para nós, lá nos céus. Glória a Deus. E aí, no Efésios 2, no mesmo capítulo 2, de 3 a 18. Meu Deus. Efésios capítulo 2, de 3 a 18. Diz assim, mas, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste esperto. Porque, ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Que ambos os povos são esses? Esses ambos povos aqui, ele está falando de quê? De judeus e gentios. Fez apenas um. Então, o que isso quer dizer? Que o judeu, lá para Deus, o judeu, ele é judeu até o momento que ele aceita o sacrifício de Cristo. E nós, não judeus, éramos gentios. Deixamos de ser gentios e passamos a ser igreja. Então, o judeu e o gentio, ao aceitar Jesus, passa a ser um único povo, chamado igreja. Aleluia. Fez apenas um. E derrubando a parede da separação, que estava no meio. Opa, deixa aqui, vamos voltar a falar disso aqui. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus, em um corpo. Que corpo é esse, irmãos? O corpo de Cristo, também conhecido como? Igreja, exatamente. Um corpo matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo espírito. Assim já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros mais, com cidadãos dos santos e da família de Deus. Aleluias. Então, a situação do homem adâmico, que é o homem adâmico? É o homem natural, aquele homem que ainda não conhece a Cristo. Que é feito a semelhança de Adão. Devido ao pecado, e por estar sem a reconciliação por meio de Cristo. Ou melhor, é a situação de morte espiritual. O homem adâmico, que não aceitou a Cristo, ele está em situação de morte espiritual. Por causa de quê? Por causa do pecado. E, porque também, não ainda conquistou a reconciliação por meio de Cristo. Porque, só há um meio de nós retornarmos a Deus, que é seguir o caminho. E quem é o caminho? Jesus. Ele disse, eu sou o caminho. Ninguém veio ao Pai, senão por mim. Então, pela fé em Jesus, a morte espiritual tem fim. Olha só. A morte física, não considerando o arrebatamento, ela não tem jeito. Todos passam por ela. Todos vão passar por ela. Se Jesus não voltar logo. Agora, a morte espiritual, ela pode ser revertida. E lá em Ezequiel, capítulo 18, fala o quê? Que Deus leva em consideração o último estado do homem. Imagina a seguinte situação. Um homem viveu a vida todinha na igreja, fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. E no final da sua vida, ele pegou e se desviou. Se afastou de Deus. Certo? Primeira situação. Segunda situação. Um homem pecador. Vivia caído nos bares, nas drogas, na bebida, na prostituição, em tudo o que não presta. Mas, pouco antes da sua morte, ele reconheceu a Cristo como o Senhor e Salvador. Reconheceu a necessidade de ter Deus na sua vida. E ao se entregar a Jesus, ele conquistou a salvação. Então, será que Deus vai levar em consideração aquela vida pregressa dele? Não. Assim como não vai levar em consideração a vida pregressa do outro. Mas vai levar em consideração o que? O último estado. Aquele que tinha a salvação e desperdiçou a salvação. A exemplo de Exaú, que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Ele perdeu ali. E não teve volta. Assim como este homem. Agora, no segundo caso aqui, aquela vida torta também não foi levada em consideração. Mas o que? O último estado e aquele homem foi salvo. Bom. Então, a morte espiritual, ela pode ser revertida como? No momento que o homem entrega a sua vida a Jesus Cristo. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Então, nós só devemos dar esta confiança para ele. Nos entregar totalmente. Confiar plenamente nele e deixar que o resto fique por conta dele. E o resultado nós sabemos que vai ser o melhor para nós. Glória a Deus. Então, ao se entregar a Jesus, o homem passa do estado de morto espiritualmente para o estado de vivo. Vivo lá no céu. E a comunhão, ela é restaurada. E quando é que esta comunhão foi quebrada para que ela precise ser restaurada? Ela foi quebrada lá no Jardim do Éden. Quando o homem pecou contra Deus. Como nós já lemos aqui que por um só homem, entrou o pecado no mundo. E por um só homem também, por uma única ofensa, veio a morte. Então, essa comunhão que foi quebrada lá, ela passa a ser restaurada. E o homem, como diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, que já não há mais condenação. Ou melhor, nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Então, o homem teve a sua comunhão restaurada e já não há mais nenhuma condenação que paira sobre a sua vida. João 3,16 diz o quê? Que Deus, olha só irmãos, vamos pegar devagarinho aí. Deus amou o mundo. E Ele amou, será que alguém obrigou Deus a nos amar? Não. Ele nos ama voluntariamente. De boa vontade. Ele nos ama. E Ele nos ama. De uma maneira grandiosa. Como a Bíblia diz, amor, de tal maneira. Ou seja, de uma maneira que nós não conseguiremos medir. Se juntar todas as réguas do mundo, não tem como medir. Se considerarmos a inteligência do homem mais inteligente do mundo, não tem como medir. Não tem como medir o tamanho desse amor. E Ele prova esse amor para nós. Como? Entregando o seu filho para morrer por nós. Sendo nós ainda pecadores. Ou seja, não é por mérito nosso. Nós merecemos ser salvos? Não. Não. Não merecemos. Mas é pela graça de Deus. Não por mérito nosso, mas pelos méritos de Cristo. Aleluia. Então, de tal maneira. Ele provou, né? Mas Ele dá também uma condição para nós. E a condição é o quê? Crer. É crer. Então, será que Deus ama aquele que não crer? Ama do mesmo jeito. Só que é aquele negócio. Deus ama, mas é o homem que vai escolher. Crer em Jesus ou não. Porque aquele que crer será premiado. E o prêmio é o quê? A vida eterna. Então, aquele que crer não perdoecerá, mas terá a vida eterna. Agora, como diz lá em Marcos capítulo 16, no final. Quem não crer, já está condenado. Por quê? Quem condena não é Deus. Deus não nos condena. Nós mesmos nos condenamos. O próprio homem se condena diante de Deus. Glória a Deus. Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Mas aí, Ele não condena. Ele veio salvar. Mas, como diz, a salvação é pela graça. Por meio da fé, é pela graça. A graça de Deus se estendeu sobre toda a humanidade. Mas, por meio da fé, aquele que tiver fé no Filho do homem, este conquistará a salvação. Aleluia. E, para finalizar aqui o texto. Quem crer nele, não é condenado. Mas, quem não crer, já está condenado. Porque não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Glória a Deus. E, ainda que no capítulo 5 de João, no versículo 24, diz assim, Na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E, nós temos vários textos aqui, ainda que, vai confirmar tudo isso. Portanto, se o homem não aceitar a Cristo, ele vai permanecer morto. Quantas pessoas mortas nós vimos andando por aí, ainda hoje? Mortas não fisicamente, mas espiritualmente. Muitas daquelas pessoas lá, muitas delas, certamente, morrerão fisicamente e permanecerão mortas espiritualmente. E, como consequência, entrarão na morte eterna. Mas, ele nos deu uma missão, que é o que? Ir e levar a palavra, e todo aquele que crer, será salvo. Então, também, nós podemos considerar que, muitas daquelas pessoas que estão mortas por aí, que, ao ouvirem a palavra, e dar crédito à pregação, e receberam o Senhor como Salvador, certamente, passarão da morte para a vida. Podem até morrer fisicamente, mas, terão a vida eterna. Glória a Deus. permaneceram morto espiritualmente. Agora, então, se o homem morrer em seus pecados, ou seja, se ele morrer sem aceitar Jesus, como Salvador, Senhor e Salvador, ele passará, então, do estado de morte espiritual para a morte eterna. Que é um assunto que a gente vai tratar daqui a pouco. Então, é uma coisa muito séria, irmãos. A responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros, ela é muito grande, porque é uma responsabilidade que trata da vida ou da morte. E, o que que acontece? Mas, depende de nós? Depende de nós levarmos a palavra. Agora, depende de nós a pessoa ser salva? Não, depende dela mesma. Eu, eu conto muito esse testemunho, que é bem rápido, lá na sede, de vez em quando eu conto esse testemunho. Eu peguei, eu vindo no meu carro, lá no Paquetá, e um rapaz com uma roda, eu não lembro se era de carrinho de mão ou era de moto. Uma roda pequena, né? Um pneu, na verdade. E, aí, eu vi, peguei e dei carona para ele. E, lá no Itapuã, está construindo aquela igreja lá da Madureira. Aí, eu perguntei para ele, vem cá, você participa de alguma igreja? Sabe o que é que ele respondeu para mim? Não, rapaz, eu não preciso disso, não. Eu sou uma pessoa boa, eu não brigo com ninguém, eu não falo mal de ninguém, eu trato todo mundo bem. Então, eu não preciso disso, eu vou para o céu. Eu vou para o céu porque eu sou uma pessoa boa. Aí, irmãos, vocês imaginem alguém que ficou bravo virado num siri. Eu esbravejei mesmo. Falei para ele, olha, eu vou te falar uma coisa aqui. Você não vai para o céu, não. O céu não é feito para gente boa, não. O céu é feito para gente que não presta, tipo eu e muitos outros aí. Só que tem um detalhe. Nós não prestamos, mas nós confiamos naquele que presta. Nós vamos para o céu, não é pela nossa bondade, não. É pela bondade de Cristo. E se você continuar confiando na sua bondade, você vai direto para o inferno. Aí, ele ficou assim meio assustado. Eu falei, você quer ir para o céu ou eu quero ir para o inferno? Não, eu quero ir para o céu. Falei, pois é só ter um jeito de você ir para o céu. É aceitando Jesus como seu salvador. Se não, você está fora. E aí, você quer ir para o céu? Insistir. Não, eu quero. Eu falei, então você está me dizendo que você quer aceitar Jesus como seu salvador? Ele falou, eu quero. Aí, eu fui lá e fiz uma oração rapidinha. Bem rápido, que eu estava dirigindo. E não é só oração, mas eu pedi depois. Eu fiz aquele negócio que eu acho a coisa mais linda do mundo. Que é quando a gente vê, eu escuto na igreja, um pastor orando por alguém que aceitou Jesus. E falando assim, eu escrevo o nome dele no livro da vida. E aí, assim eu fiz. Falei com Deus, né? Já depois. Aí, eu levei ele até na borracharia e, por coincidência, a borracharia é de um pastor, amigo meu. Ela falou, pastor, esse homem acabou de aceitar Jesus. Cuida dele, orienta ele. Se for o caso, leva para a sua igreja. E ensina ele o caminho. E fui embora. Fiz o que eu tinha que fazer, né? Então, tem horas, irmãos, que a gente tem que ser bravo mesmo. Tem que ser duro. Que às vezes a gente tenta falar de maneira bonita para as pessoas e as pessoas debocham da nossa cara. Aí, quando a gente chega de sola, com as travas na canela, a pessoa vai compreender que não é pelo nosso mérito. Nós não temos mérito nenhum. Não, eu vou para o céu porque eu prego a palavra. Eu vou para o céu porque eu estou toda semana, todo final de semana, eu estou na igreja. Eu vou para o céu porque eu vou lá e dou a cesta básica. Eu vou para o céu porque eu vou lá e oro, faço isso, faço aquilo. De jeito nenhum. Nós vamos para o céu. É porque Jesus se entregou lá na cruz por cada um de nós. Glória a Deus. Não é? Então, se o homem morrer em seus pecados, passará para a morte eterna. E nós temos a incumbência de oferecer o que para eles? De oferecer a vida eterna. Porque todo homem, certamente, vai encarar a imortalidade. E lembre o seguinte, que vida eterna é diferente de imortalidade. Todos nós, todos, todo ser humano, todo homem, seja ele salvo ou não, ele vai passar para a imortalidade. De uma maneira ou de outra. Então, a vida eterna, ela é conquistada pelo perdão dos pecados. Ou seja, como é que nós conquistamos o perdão dos pecados? Fazendo boas obras? Não. Mas, pela graça de Deus, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único... Essas são três condições. Único e suficiente e eterno Salvador. Senhor e Salvador. Porque são as duas coisas. Porque Jesus, ele é Senhor. Ele é Senhor nosso. E é Senhor para aqueles outros lá. Só que eles têm que aceitar ele como Senhor. Aceitar o senhorio dele nas suas vidas. Caso contrário, ele vai continuar sendo Senhor. Mas não vai ser Salvador. E tem que aceitar como Senhor e também como Salvador. Declarar ele como Salvador. Porque a Bíblia diz o quê? Que se com a boca confessares e com o coração crerem, será salvo. Então, precisa confessar a ele como Senhor e Salvador. Porque querendo ou não, ele é Senhor. Mas ele só vai ser Salvador para aqueles que o aceitarem e o receberem como tal, como Salvador. Então, pelo perdão dos pecados. João 3. João 3.16, Romano 6.23. A primeira carta de João, no capítulo 5. Vai falar o quê? Que ele é o nosso Senhor e Salvador. E tendo ele como Salvador e Senhor, os nossos pecados são perdoados. Diz lá na carta de João, se confessarmos a ele, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, a vida eterna, ela se tornará plena para nós, quando? Quando, na volta de Jesus Cristo, quando nós formos arrebatados, ou se morrermos, quando formos com ele ressuscitado. Quando o nosso corpo será glorificado. Olha só, irmãos. Quando o nosso corpo será glorificado. Ou seja, nós seremos transformados. Nosso corpo será transformado. Vou dar outro testemunho rapidinho aqui. Eu estava na faculdade de teologia. E o pastor tocou nesse assunto aqui. Ele falou assim, irmãos. Nós receberemos um outro corpo. Aí eu levantei a mão e falei, pastor, permita-me discordar. Nós não receberemos um outro corpo, irmãos. Porque a Bíblia diz claramente que nós seremos transformados. O nosso corpo será transformado. Se nós formos receber um outro corpo, não será transformação e sim substituição. A Bíblia não dá margem para substituição, mas dá para transformação. E aí, de fato, ele acabou concordando que eu estava certo. Então, nós seremos transformados. Este corpo, que é perecível, será transformado num corpo glorioso. Um corpo glorificado à semelhança de Cristo. Aí tem lá em 1 Coríntios, 52 em diante, que diz o quê? Que não abrir e fechar de olhos. Aquilo que era imortal será revestido da imortalidade. Aquilo que era corruptível, revestido da incorruptibilidade. Então, nós estamos falando da vida eterna, não é? Que é diferente da imortalidade. A imortalidade, ela é futura. Notem o seguinte, que a vida eterna, ela é presente. Automaticamente, nós recebemos a vida eterna, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Automaticamente, Ele perdoa os nossos pecados e nos dá a vida eterna. É um dom gratuito. Agora, a imortalidade, ela é futura. E ela acontecerá após a morte física. Ou seja, a pessoa, quando morre fisicamente, ela, automaticamente, ela já passou para um outro plano, que é o plano da imortalidade. Então, a imortalidade, ela diz respeito à alma do homem. Por quê? A alma do homem, sendo ele salvo, ou sendo ele ímpio, ela é imortal. E ela prestará conta a Deus. Por quê? A alma do animal, ela, a vida do animal, ela cessa com a sua morte. Mas a vida do homem, ela não cessa com a morte física. Porque a alma entra para a imortalidade. E entrando na imortalidade, ela entra na vida eterna, ou na perdição eterna. E quando é que é decidido isso? É decidido aqui. Aqui. Nesta vida. Por quê? Se o homem escolher a salvação nesta vida, ele estará salvo eternamente. Mas se ele não escolher a salvação, ele estará perdido também, eternamente. Porque Jesus veio para quebrar todas as barreiras. Ele derrubou todas as barreiras da separação. A Bíblia diz que na morte de Cristo, o véu do templo se rasgou de alto abaixo. E, olha só que interessante, desde o deserto, quando foi levantado o tabernáculo, havia uma cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Tinha o átrio, o lugar santo e o santíssimo. No átrio, iam as pessoas. No santo, iam os sacerdotes. E no santíssimo, apenas o sumo sacerdote uma vez por ano. Para fazer expiação por si e pelo povo. E na morte de Cristo, o que é que aconteceu? Houve a quebra daquela separação, de modo que em Cristo, todos nós, temos agora acesso direto a Deus. Ali, dizia que só o sumo sacerdote tinha acesso direto a Deus, para representar o homem pecador. Agora não. Por meio de Cristo, nós temos acesso direto ao Pai. E basta que nós falemos em nome dEle. Aleluia. Então, vamos passear na Bíblia um pouquinho? Jesus derrubou a barreira entre judeus e gentios. Vamos ver aqui em Romanos 10, versículo 2. 12, quer dizer, 10, 12. O que diz aqui? Porquanto, não há diferença entre judeu e grego. Gregos são os gentios. Porque um mesmo é o Senhor de todos. Que é Jesus. Não há mais separação. E Ele é rico para todos os que o invocarem. A Bíblia diz, não é? Todo aquele que invocar o Senhor, será salvo. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Que diz que não há mais separação entre homens e mulheres. 3, versículo 26. 3, versículo 26. Gálatas. Diz assim. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. O 27 diz, porque todos, quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. E aí Ele continua confirmando o que nós lemos agora lá em Romanos, né? Nisso não há nem judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Nos mostra também, que já não há separação entre sacerdotes e leigos. Cadê? Capítulo 1, versículo 6. Que diz. E nos fez, Jesus, nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. Então Ele nos fez reis e sacerdotes. A todos quantos creem no seu nome. Aleluia. E Hebreus 10, versículo 19 a 23. Diz que não há separação entre Deus e o homem. 19 a 23 diz. Cheguemos-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé. Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, que é o sangue de Cristo. retenhamos firmes. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a gente vai ter aqui algum simbolismo, o simbolismo da morte aplicado à morte do velho homem. Então, quando nós falamos em morte, quer dizer que nós matamos em nós o velho homem, aquele homem que pecava e não se arrependia. Por exemplo, o velho homem que pecava e não se arrependia. Por exemplo, o homem mundano, o velho homem, o homem mundano. Romanos 6, de 1 a 8. Romanos 6, de 1 a 8. Vai nos falar, sabe o quê? O que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou, não sabeis que todos quantos fossem batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito. Para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto, está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele, viveremos. E o simbolismo da morte, aplicado em relação ao morrer para o pecado, não é? É também morrer para tudo aquilo que nos separava de Deus. E aqui, seguindo ainda aqui, no versículo 9. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre Ele. Semelhantemente se aplica a nós. Porque nós, sendo ressuscitado por Cristo, a morte também já não tem mais poder sobre nós. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado. Mas, vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós falamos de dois tipos de morte. Agora, vamos para o terceiro tipo, que é a morte eterna. Então, o que é a morte eterna? A morte eterna é a separação definitiva entre o homem e Deus. Lembra que lá em Lucas 16, do versículo 19 em diante, conta a história do rico e Lázaro. Lázaro morreu e foi levado para o seio de Abraão. E a Bíblia também diz que o rico morreu e foi sepultado. Olha só que interessante, não diz. Mas, na frente, nos mostra que ele estava onde? No lugar de tormento. Ele estava sendo atormentado. E ele via Lázaro, lá no seio de Abraão, sendo consolado. Então, o que é que isso nos mostra? Que Lázaro, sendo consolado e estando no seio de Abraão, ele estava bem. E ele já tinha a recompensa garantida, que era a vida eterna. E aquele homem rico que estava lá, ele estava no estado de morte eterna. Porque quando ele morreu, ele morreu no estado de morte espiritual. Porque Lázaro morreu, ele não morreu em Cristo. Ele não morreu salvo. Mas ele foi salvo porque ele tinha a esperança da salvação em Cristo. No Cristo que ainda haveria de vir. E nós não, nós somos salvos no Cristo que já veio. Glória a Deus. Ele já veio. Por isso que nós estamos aqui hoje. E nós passamos da morte para a vida. Então, aquele que não aceitou a Cristo, não tinha a esperança da vinda de Cristo. E aqueles que hoje, não reconhecem que o Salvador já veio. Que não aceita a salvação que foi oferecida por ele, na sua morte na cruz. E esses, estão em estado de morte espiritual. E se assim morrer, já passa da morte espiritual para a morte eterna. De modo que, aqueles que estão em Cristo, podem experimentar a morte física. Mas não a morte espiritual. E muito menos a morte eterna. Glória a Deus. Aleluia. Então, a morte eterna, ela não pode ser revertida. Ao contrário da morte espiritual. Quando a pessoa que está no estado de morte, ela está de morte espiritual. Ela aceita Jesus, ela deixa aquele estado e passa por estado de vida e vida eterna. Agora, se não aceita, está em morte espiritual e não tem mais jeito para ela. Então, irmãos, o jeito é quando? É até o último momento da vida. Quantas histórias nós já ouvimos de pessoas em estado terminal no hospital. recebem a palavra e recebem a palavra e ela não tem nem tempo, nem como dizer, nem como levantar a mão e dizer, eu aceito. Mas, às vezes, com um único gesto, num piscar de olhos, num sorriso, alguma maneira que é encontrada para ela confirmar que aceitou Jesus. Não é? E aí ela recebe a salvação. Até o último momento, Deus tem dado oportunidade para o homem. E continuará dando, mas cabe ao homem decidir se ele quer ser salvo ou se ele quer se perder. Aleluia! Então, a morte eterna é o justo castigo. O justo castigo é eterno para o homem, por ele ter rejeitado o plano de salvação oferecido por Deus. Ou seja, o homem pecou contra Deus e Deus está ali com o plano dele. Fala, meu filho, está aqui, está aqui o caminho da salvação, é só você entrar por ele. Mas o homem, desde o início, escolheu o quê? Afastasse de Deus. Mas Deus, como ele é misericordioso, ele continua com o seu plano oferecendo ao homem. Dando graça, a graça maravilhosa que é derramada o tempo todo sobre o homem. E o homem só precisa fazer um único gesto, que é aceitar o sacrifício de Cristo, que é o plano perfeito de Deus para a salvação do homem. Então, a morte eterna é o que? É o justo castigo eterno pelo homem não ter aceitado o plano de salvação de Deus. E em Daniel, capítulo 12, diz o seguinte, eu vou até ler aqui, que é um texto que eu gosto muito. Aqui é o Daniel. Aqui, olha. Diz assim, muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão. Quando ele fala aqui, desses muitos, são muitos, né? Uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, aqui Daniel está falando claramente das duas ressurreições. Isso aqui é um assunto para outro dia. Nós estamos falando da morte. Então, está falando o quê? Os que dormem no pó da terra, são necessariamente aqueles que morreram. E todos ressuscitarão. Aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, ressuscitarão. Na ressurreição dos justos. E, junto com os vivos, serão arrebatados ao encontro do Senhor. Mas aqueles que não aceitaram, permanecerão mortos. Mas, depois de mil anos, serão ressuscitados. E aí, para desprezo e vergonha eterna. Então, irmãos, nós que cremos, nós damos graças a Deus, o tempo todo. Em gestos, em palavras, não é? Até quando nós estamos calados, nós estamos ali, inconscientemente, dando graças a Deus. Porque Ele nos dá e nos tem dado a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E nós já vencemos a morte por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E eu quero agradecer a sua oportunidade em nome de Jesus. Amém?